Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h52 da manhã do dia 11 de sete de 2004, o vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link pela lojinha. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas abertas no Instagram do canal, a aba comunidade aqui do Instagram, do YouTube, e a abertura das posições no final dos vídeos das análises. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como é visto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, mais para o lado positivo, volume ok, mais para o fraco. Acontecimentos onde a gente tem o acordo entre a SHIN e a Coteminas, não saindo do papel, aquele que foi celebrado no Planalto como prova de que não era o tributo que estava ajudando a operação, aquele que ia bombar a Coteminas, aquele que mostrava que a SHIN ia fazer o mesmo processo de disrupção do mercado brasileiro produzindo aqui no Brasil, blá, 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 como comentado, não é trivial assim, certo? Então nada aconteceu, o que aconteceu nesse período foi a Coteminas pedindo recuperação judicial. A oferta pública de ações, a OPA ali, de fechamento de capital da Cielo, com leilão agendado para 14 do 8, preço ofertado ali em 5,60 mais o CDI pró-rata do período, não deve ser algo muito grande, o CDI pró-rata, deve ser um delta, mas aparentemente se ela irá sair do mercado, a gente tem uma visão aí, o canal aqui tem uma visão com relação à operação de que não tem futuro há bastante tempo, desde a primeira análise, as análises disponíveis no canal para quem quiser dar uma olhada, mas era bem claro de ver para onde estávamos indo. A Compas, está comprando 51% da Copa Gás, está Compangás, Copangás, Compagás, Compagás, agora eu já não sei, acho que é Compagás, Companhia Paranaense de Gás, da Coppel, por R$906 milhões, está relevante para a Coppel o valor, é importante prestar atenção aqui na alavancagem do Consolidado da COSAM, já vinha numa situação ali mais delta pressionada, que deve ter possível alívio forte com o IPO da MUVI, da parte de lubrificantes, que entrou com pedido na SEC, na Security and Exchange Commission nos Estados Unidos, para poder justamente fazer a abertura de capital lá fora, a gente já comentou isso aqui no canal, vejo como positivo, deve de fato precificar, dado a exuberância do mercado lá fora, de uma forma interessante, ainda sem quantidade de ações oferecidas nesse possível IPO ou faixa de preço, então não temos aí clareza de qual é a mira que eles têm no momento. IPCA aqui no Brasil, a inflação vindo bem abaixo do esperado, está com aumento nos últimos 12 meses, mais dinâmica de arrefecimento, a gente tem no primeiro semestre a menor alta desde 2020, a gente tem continuamente algum nível aí, com turbulência ou não, mas algum nível de arrefecimento na inflação aqui no Brasil, que deve permitir justamente uma dinâmica de manutenção a curtíssimo prazo para início de redução novamente dos juros, quando a gente olha um pouco mais para frente. A âmbar energia do grupo JTF, os Batista, que eu comentei aqui várias vezes, que é um problema por questão de governança, corrupção e por aí vai, que comprou as termoelétricas da Eletrobras e foi beneficiada por uma MP, algo que a gente comentou no canal quando aconteceu, que tinha cara de golpe, certo? Teve várias reuniões fora de agenda com o Ministério de Minas e Energia antes desse fato ocorrer, se não me engano, a última ali foi 7, 10 dias antes da MP, da medida provisória ser publicada. Olho de Tandera e aqui a gente vê o porquê que eu não faço parte de operação como JBS, que tem ali agora como membros do Conselho, e os irmãos do Batista, porque esse tipo de comportamento tende a se repetir, certo? As pessoas não tendem a mudar, esse tipo de comportamento tende a se repetir. PDG RELT aprovando o grupamento de 10 para 1, lembrando sempre que o grupamento não afeta em nada a operação da empresa. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casubaí, Azul e Dux, Zemp, Guararapes, Lojas Renner, Minerva, Açaí e Cogna. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos em... agora não sei, possivelmente em short railway. Valeu galera, beijão! Tchau, tchau!